Geralmente o que é errado é o certo no seu show Sua curva me entorque e é perfeita como Marilyn Monroe Seu riso é país dominante que invade pela paz Sua presença fica tão distante que é perto até demais Sabe o que? Me gruda em você Eu sei que sou mulher E sei também que amo você Sua maré muda todo instante e me deixa ver navios Pinta cores de cavalcante na bandeira do Brasil Seu sexo é hit parede imensa Disneyland É a Bahia da Guanabara no clichê de Happy End Sabe o que? Me gruda em você Eu sei que sou mulher Eu sei que sou mulher E sei também que amo você 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 Legenda Adriana Zanotto